Tesouro Selic 2027 ou Tesouro Selic 2029? Vou mostrar aqui pra você o que aparece na hora que você está fazendo a sua aplicação lá na corretora. Então, normalmente, quando você vai fazer na corretora ou no banco, né? Quem me acompanha sabe que eu digo, inclusive, que pra investir no Tesouro Direto, você nem deveria abrir conta em corretora, você deveria usar o seu próprio banco. Então, vamos lá. Ó, Tesouro Selic 2027 e Tesouro Selic 2029. Você decidiu que estava disposto a investir no Tesouro Selic e aparece lá o tal do ano, né? 2027 e 2029. E você fica sem saber. Poxa, e agora? O que eu faço? Eu vou pra um ou eu vou pra outro? Então, pra desvendar isso daí, eu vou trazer quais são as características, o que está por trás de cada um desses títulos, pra que você possa tomar sua decisão de forma mais adequada. Lembrando que eu não estou fazendo aqui nenhuma indicação, nem do 27, nem do 29. Estou só dizendo o que é que... Inclusive, eu não estou indicando o próprio Tesouro Selic. Estou só dizendo que, embora seja uma excelente aplicação financeira, eu não estou fazendo indicação. Estou só dando os elementos pra ajudar na sua decisão. Se você já tomou a decisão de investir no Tesouro Selic, qual seria desses aqui o mais adequado? E essa adequação, ela vai ter a ver com você e não com... Aliás, vai ter a ver com você ligado com a característica do título, é claro. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na característica do título, pra eu poder explicar isso direitinho pra você. Então, olha só. Como é que funciona o Tesouro Selic? A gente fala assim, a gente pensa, ah, eu vou ganhar a taxa Selic. Bom, você vai ganhar a taxa Selic mais uma remuneração fixa, certo? Isso aqui a gente chama de taxa pré-atrelada ao Tesouro Selic. Mas não vamos complicar muito não, vamos só pensar o seguinte. Você vai ganhar Tesouro Selic mais um adicional, tá? Esse adicional, que é essa taxa pré, ele está... Esse adicional está associado, essa taxa está associada ao risco da aplicação financeira. Aí você vai dizer, poxa, mas aplicar no Tesouro Direto tem risco? Tem risco porque você está fazendo uma aplicação financeira, você está alocando recursos. E o risco, nesse caso, apesar de ser o menor risco dentre aqueles disponíveis aqui no mercado brasileiro, né? Dentre as aplicações financeiras que são realizadas no Brasil, essa aplicação, ela tem sim um risco porque, enfim, várias coisas podem acontecer. O risco é o menor, mas existe. E aí, a justificativa desse adicional de 0,10%, ou quase 0,11% ao ano, 0,1068, 69, ao ano, qual é a relação desse risco, qual é a relação, por que que existe esse adicional? Pelo seguinte, a taxa Selic, ela é uma taxa de curtíssimo prazo. Ela se assemelha, na realidade, a gente tem a taxa Selic para os títulos públicos e a gente tem a taxa DI ou taxa CDI para os títulos privados. O que é um título público? É esse aí. Nesse caso aqui, a LFT, que o nome dela de fantasia aqui no Tesouro Direto é Tesouro Selic. Então, você estará comprando, de fato, uma LFT. Muito bem. Então, no campo privado, você tem o quê? Você tem as LCA, as LCI, CDBs e por aí vai. Então, esses aí são os títulos privados. Então, nas operações privadas, o que é usado é a taxa DI ou taxa CDI. Na formulação da taxa, a taxa CDI está atualmente em 0,10% a menos do que a taxa Selic. Por isso, inclusive, que eu aconselho fortemente, se você não tiver uma taxa DI superior a 100%, o Tesouro Selic é uma opção espetacular na comparação. Então, na comparação, principalmente porque se você estiver optando por um CDB, a tributação é a mesma. Então, o mesmo tributo, o mesmo imposto que você vai pagar sobre o ganho numa operação com o Tesouro Selic, você vai pagar numa operação com o CDB. Então, se o imposto é o mesmo, eu vou ver as taxas com a taxa mais vantajosa. E o Tesouro Selic já sai na frente porque, além desses, além de ganhar a Selic, que é uma taxa maior, você ainda tem esse 0,10% adicional por ano. Então, cada ano você vai receber esse 0,10%. Aí você pode até dizer assim, ah, então, se você está dizendo aí que eu tenho esse adicional de 0,10% aqui e no Tesouro Selic 2.029 o adicional é de 0,16%, Por que que eu vou aplicar no Tesouro Selic de 2027 e não no de 2029? E aí a gente vai entender, mais uma vez, aquela história do risco. Esse adicional de risco é porque o prazo é até 2027. Então, 2027 é mais longo do que as operações de dia a dia. As operações de dia a dia, que elas são realizadas com a taxa Selic, elas recebem a Selic pura. Ou seja, só Selic, não tem esse outro adicional. Esse adicional é por conta do prazo, que no caso aqui é 1º de março de 2027. Então, antes de 1º de março de 2027, esse título ainda estará em circulação até o dia 1º de março. Dia 1º ele será acreditado. A taxa Selic, os bancos ganham quando eles estão operando no dia a dia. Eles estão operando, na realidade, essa taxa aí, ela é feita para operações de até 45 dias, porque é o prazo que é redefinido, é redefinida a taxa Selic. Então, o que acontece é isso. Quanto mais longo for o título, mais risco ele traz, e quanto mais risco ele traz, mais adicional você tem que receber. Bom, dito isso, mais um detalhe que eu quero trazer. Então, veja, para você decidir se vai para o 27, ou se vai para o Tesouro Selic 2029, Tesouro Selic 2027, ou Tesouro Selic 2029, você tem que observar primeiro que um traz um pouco mais de risco, que é o Tesouro Selic 2029. Então, isso é básico, isso é o fundamento do investimento. Então, aqui você tem que ter isso em mente, que o fundamento do investimento é investir ou está correndo risco. E quanto mais prazo, mais risco. Bom, segunda coisa, é que quando você está fazendo a aplicação aqui para receber o seu dinheiro lá em 2020, sim, um detalhe que é importantíssimo, quando você está fazendo a sua aplicação, você não está realmente se comprometendo a ficar com o dinheiro investido lá até 2027 ou até 2029. Tanto num título quanto no outro, você pode se arrepender ou mesmo mudar de ideia no meio do caminho, principalmente se você precisar do dinheiro. Vamos imaginar que você esteja guardando dinheiro para, sei lá, fazer uma viagem daqui a seis meses. Então, esses instrumentos são mais vantajosos porque eles têm liquidez diária. Isso quer dizer o quê? Que você pode vender, você pode se desfazer dele quando você quiser. Você pode se desfazer dele em qualquer dia. Obviamente, você vai ter um prazinho de um dia para receber o dinheiro e tudo mais, mas isso não é diferente de uma operação que você tem que ficar um ano preso. Então, ainda que o vencimento desse Tesouro Selic 2027 seja dia 1º de março de 2027, você pode vendê-lo em qualquer dia de hoje até, aliás, do dia que você comprar até o dia do vencimento. Você pode vendê-lo antecipadamente. Então, não se preocupe que às vezes a pessoa fica ah, mas então eu tenho que ficar até lá, não. O outro detalhe, e aí é que é importante também para você que vai investir, é o seguinte, se você sabe com certeza que vai ficar com dinheiro além de 2027 ou se você tem dúvida, você diz assim, não, eu posso até vender antes, mas não tenho previsão para vender. Primeiro ponto. Então, você tem que ter essa coisa em mente. Segundo ponto. Você tem que ter. Se você tem isso em mente, certo? E você está disposto a correr esse risco adicional, a sugestão é que você opte pelo 2029. Por quê? Porque se você passar de 1º de março de 2027, e você, vamos imaginar que você não vai resgatar, não precisar se resgatar o dinheiro até lá, o que que vai acontecer? O que que irá acontecer? O que que acontecerá? O dinheiro vai ser creditado na sua conta se você estiver no Tesouro Selic 2027. Ele vai ser creditado, ninguém vai perguntar nada para você e vai botar o dinheiro lá. E aí, se você for ficar mais tempo, o que que vai acontecer? Na hora que eles creditarem o dinheiro, é debitado o imposto de renda. Que imposto de renda é esse? Eu tenho que me preocupar? Meu Deus! Não, não tem nada que se preocupar. Imposto de renda vai ser, você aplicou X, recebeu Y, sobre o que você recebeu, você vai pagar o imposto de acordo com o prazo que você ficar aplicado. Quanto maior o prazo, menor a alíquota, menor a quantidade de imposto, menor o percentual do imposto que vai ser descontado da sua conta. Então, e isso é feito automaticamente, você não precisa se preocupar, tá? Então, isso é feito automaticamente. Então, o que que acontece? Se você ia ficar, vamos imaginar, até 2028, por que cargas d'água você vai pagar o imposto em 2027 para depois ter que pagar, quer dizer, você vai diminuir o seu valor, vai ter que reaplicar o dinheiro e tal para ir até 2028. Então, se você imagina que vai ficar além de 2027 e está disposto a correr esse risco, então, a sugestão é que você vá para o 2029, como eu expliquei, porque aí você só vai pagar o imposto ou no momento da liquidação do título ou no momento da liquidação lá em 2029 ou se você resgatar entre 2027 e 2028 e 2029 ou ainda se você resolver resgatar daqui a dois meses. Bom, o último ponto que tem que ficar muito atento é a questão da possível variação que pode acontecer. E sobre isso, eu tenho aqui, você vai encontrar aqui na descrição, um vídeo que eu falo sobre marcação a mercado. Então, você assista a esse vídeo que é para entender o que significa isso, inclusive porque essa marcação a mercado, que é uma possibilidade de variação do preço com a mudança na taxa de juros. Em qual taxa de juros? Nessa partezinha pré, nesse pedacinho pequenininho aí, tá? Ela pode afetar o seu título no curtíssimo prazo. No curtíssimo prazo. Mas no longo prazo não tem nenhuma, não tem nenhuma coisa que vá atrapalhar o seu rendimento, principalmente porque você é passando esse tempo investido e qualquer tipo de variação não vai afetar, não vai ter um impacto forte no seu investimento, tá? Você vai receber exatamente a variação da Selic mais aquele percentual. É tanto que que se você vai aqui para se vai aqui para esses papéis, eles têm a maioria, eles têm a maior parte do, eu diria que se você coloca lá a divisão por aplicação financeira, as instituições financeiras, elas estão muito mais aplicadas em Selic do que qualquer outra coisa, do que pré, do que IPCA e tudo mais, por conta da menor, por conta da necessidade de recursos diários e por conta do menor risco que esses títulos eles trazem, né? E eu vou deixar aqui do lado, certo? Eu vou deixar aqui do lado um link, um vídeo para você que quer aprender a investir em sete dias na renda fixa. Se você quer aprender realmente a investir na renda fixa, aconselho que você dê uma olhada nesse vídeo, que é onde eu trago o programa Investidor em Sete Dias. E aqui na descrição, além desse vídeo que eu falei desse vídeo que eu falei da marcação a mercado, você vai encontrar também dois outros links, um para uma introdução, um curso de introdução ao Tesouro Direto e outro para o meu programa mais completo, que é o programa Icon. Então, se você quer dar continuidade nos seus investimentos, aconselho que você assista a esse vídeo e dê uma passada aqui na descrição. E se você está chegando agora e não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Se gostou do vídeo, deixe sua curtida e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!